Olá, graça e paz. Bom dia, bom dia a todos os irmãos e irmãs. Estamos de volta, de volta com nossa programação, o nosso Devocional Diário, né? Ficamos aí um bom tempo sem a transmissão ao vivo aí, mas agora estamos de volta, retomando aí a nossa programação. O nosso programa Devocional Diário, ele costumeiramente é transmitido de segunda a sexta, retomamos aí nessa rotina, né? De segunda a sexta, a partir das oito horas da manhã, aqui no canal da Igreja Discípulos de Cristo. Então já coloca na sua agenda aí, oito horas da manhã, você tem um encontro marcado conosco aqui, para o nosso momento de Devocional. E hoje, nós retornamos já com um assunto maravilhoso, retornamos em grande estilo, né? O assunto é muito bom, eu quero começar hoje uma série sobre identidade em Cristo. É um assunto que a gente, às vezes, não trata tanto, né? Mas que ele realmente tem uma grande relevância na nossa vida, afinal, trata do que é esta identidade do cristão. E para isso, quero começar com a escritura de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 ao 17. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, o que eu sempre recomendo, porque aí você pode marcar, né? Às vezes, passa por uma passagem que você acha interessante, depois você mesmo estudar melhor aquele assunto. Então fica marcadinho aí na sua Bíblia, né? Ou você pode apenas acompanhar, desculpem, acompanhar a leitura que nós fazemos aqui. Eu vou ler na nova versão internacional, a partir do versículo 14, 2 Coríntios, capítulo 5, nós lemos o seguinte. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Irmãos, em meio a tantas informações, opiniões, julgamentos que o mundo, nos apresenta, para o cristão chegar a encontrar a sua verdadeira identidade em Cristo, pode ser um desafio, pode ser algo realmente bastante difícil. Como cristãos, nós cremos, acreditamos veementemente, que a nossa verdadeira identidade em Cristo vai muito além de nossa profissão de fé, ou nossos títulos, ou até mesmo nossas conquistas pessoais. Mas, então, o que é, o que significa ter uma identidade em Cristo? Em Cristo, somos filhos amados de Deus. Eu gosto tanto dessa expressão, filhos. Esse é um primeiro ponto que nós já precisamos fixar aqui, nesta introdução desta série Identidade em Cristo. Você é filho. Você, sendo filho, logo, você também é herdeiro. E filho legítimo, não um bastardo, não alguém ilegítimo. Somos filhos de Deus, justificados. Se você não assistiu, aí nós temos uma série no canal sobre justificação. Justificação para que você possa compreender o que é justificação. Justificação é um ato humano ou um ato de Deus? Tudo isso você encontra aí nesta série sobre justificação que nós temos aí também no canal. Aprendemos que a justificação é um ato exclusivo do Senhor. Ele quem te declara justo. Somos justificados, santificados e destinados a viver com Ele. Tanto aqui, nesta terra, quanto na vida por vir. Jesus, em sua oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a orar dizendo que seja feita a sua vontade. Aqui na terra, como é no céu. Da mesma maneira que a sua vontade é feita no céu, que ela seja feita na terra. Então, para aqueles que vão viver eternamente com Ele, a eternidade já tem começado. Não é algo que vai começar, já tem começado ainda nessa esfera humana. Os passos que nós damos nesta esfera humana vão designar, vão determinar o destino eterno. Então, sim, você precisa reconhecer a sua identidade em Cristo, porque a sua caminhada eterna já tem começado agora, com suas decisões, com seu estilo de vida. Essa identidade não se resume àquilo que nós podemos ver ou tocar. É uma realidade espiritual que manifesta na nossa vida cotidiana. Então, veja, é uma realidade espiritual que vai manifestar na vida natural. Como lemos em 2 Coríntios, em Cristo, somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Portanto, nossa identidade em Cristo, podemos dizer assim, é o entendimento daquilo que nós realmente somos. É o entendimento de quem nós realmente somos, segundo o olhar de Deus, segundo a revelação de Deus em sua palavra, na Bíblia Sagrada. Esse entendimento passa a comandar a nossa vida, a dar as diretrizes da nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, somos batizados por livre escolha, aceitando assim o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque Salvador é o que Ele é. Ele é Salvador. Quer você aceite ou não, Ele é Salvador. Mas Senhor, Ele é apenas na vida daqueles que o professam como Senhor. Então, aquele que confessar a Cristo como seu Senhor, ele passa, então, a ter a próxima fase, que é ter esse entendimento de quem nós somos em Cristo, de quem Deus está nos mostrando em sua palavra, de que nós nos tornamos uma vez que nos tornamos cristãos. Então, para termos hoje esta introdução desse tema, que eu creio que vai ser um tema maravilhoso ao longo deste restante de semana, hoje, amanhã e a próxima semana, nós vamos falar bastante ainda desse assunto. Então, entender esta identidade em Cristo é fundamental. Porque isso vai afetar diretamente a nossa vida, tanto a vida espiritual, quanto a vida emocional e até mesmo a vida física. Tudo o que nós vivemos, tudo o que nós somos, tudo o que nós fazemos, está relacionado à nossa identidade em Cristo. Ou melhor, à maneira como nós entendemos a nossa identidade em Cristo. Por isso é importante termos um bom entendimento desse assunto. Por isso é importante você compreender, de fato, quem é você. Quem é você, desde que você tenha se tornado um cristão. O que Deus espera de você? O que a palavra de Deus espera de você? Isso não tem nada a ver, não estou aqui fazendo apologia à salvação por obras. Não, não é isso. Mas, uma vez salvos, nós temos uma identidade e nós devemos agir de acordo com essa identidade em Cristo. Ela define como é que nós nos relacionamos com Deus e, em virtude da maneira como nós nos relacionamos com Deus, isso interfere no relacionamento com os outros, com as pessoas que estão à nossa volta e conosco mesmo. Isso molda nossas crenças, valores, ações. Então, nessa série, nós vamos explorar mais a fundo esse conceito de identidade em Cristo. Eu quero dar esta introdução, desta maneira, nesse começo, nesse recomeço da nossa programação, te convidando a participar dos demais programas desse tema para que você, então, possa ter esse entendimento claro do que é a nossa identidade em Cristo e como podemos viver de modo a corresponder àquilo que Deus espera de nós como seus filhos. Que Deus continue abençoando sua vida. Querido Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por tão grande oportunidade que o Senhor nos tem dado. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. E agora, Pai, eu peço ao Senhor que durante esta série de devocionais abra o nosso entendimento para compreendermos profundamente esse assunto e que isso possa, ao longo de nossa evolução, nesse estudo, nesta série, nós possamos realmente nos aproximar mais daquilo que o Senhor espera e deseja de nós. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Que Ele continue te sustentando nesta jornada, em cada passo do caminho. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.